O que é o ovário policístico? O ovário policístico é quando você faz um ultrassom transvaginal e você tem muitos folículos. Ou quando você tem, por exemplo, ciclos irregulares e faz um ultrassom e diz, olha, você tem ciclos irregulares, eles sabem já que tem ciclo irregular e você tem muitos folículos. Ou também, aquelas mulheres que, além de ter muitos folículos, quando fazem o ovário policístico, ele parece cheio de bolinhas pretinhas aí ao redor, que são muitas, 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 e você tem hiperandrogenismo. Eu sei que talvez vocês não sabem o que é hiperandrogenismo, mas é uma ceborreia um pouquinho maior, aquela pele um pouquinho mais gordureta, aquela presença de pilificação um pouquinho diferente, ou seja, mais pelo do que suas amigas também têm. Ou até um dos sintomas da síndrome de ovário policístico é a infertilidade. Então talvez você possa ter infertilidade e você nem sabe que você tem ovário policístico, mas quando você vai fazer as avaliações, depois você descobre. Então se você está naquele ponto da infertilidade e de repente você percebe que está com os ciclos um pouco irregulares, talvez você tenha síndrome de ovário policístico e seja talvez um dos diagnósticos que você precise confirmar com o teu ginecologista. Mas com estes, múltiplos folículos no ultrassom, ciclo irregular, hiperandrogenismo, ou seja, aquela pilificação, ceborreia, acne e infertilidade são todos sintomas de síndrome de ovário policístico. Doutor, mas eu posso ter ciclos irregulares em infertilidade e não ter hiperandrogenismo? Pode acontecer isto? Sim! Hoje nós sabemos que a síndrome de ovário policístico é muito, muito complexa e teu médico tem que sentar e ver realmente se você tem os critérios para diagnóstico da síndrome de ovário policístico. Muitas de vocês vão ter só tudo normal, são magrinhas, só que o ciclo é irregular e temos infertilidade. Doutor, mas eu tive diagnóstico de síndrome de ovário policístico, eu posso tomar anticoncepcional? E o anticoncepcional resolve? É isso que o ginecologista me falou e é isso que eu fiz durante muitos anos porque eu tinha síndrome de ovário policístico. Meu médico me deu anticoncepcional para curar meu ovário policístico e conseguir engravidar. Quando você toma anticoncepcional, você não engravida. Então, com anticoncepcional você não vai engravidar. Doutor, mas eu estou tomando anticoncepcional ou estou tomando aquela cicloprimogina que é super frequente que toma cicloprimogina para regular o ciclo. E a paciente que tinha ciclos super irregulares aparece com que ela menstrua certinho cada 27, 28 ou 29 dias porque ela está tomando cicloprimogina e ela tinha diagnóstico de síndrome de ovário policístico e ela acredita que agora está curada, que ela tomou a cicloprimogina. Mas eu sempre digo, olha, se minha avó estivesse viva com 70, 75 anos e eu dou cicloprimogina para ela, ela também vai ter ciclos regulares e ela não tem ovário policístico. Acontece que ela está tomando hormônios que fazem, ou seja, mascaram os níveis hormonais dela, os naturais. Por quê? Porque minha avó de 75 anos, ela não teria mais níveis hormonais para fazer ciclos, não teria mais folículos, não teria mais ciclos nem longos nem curtos e eu estaria mascarando. Então, quando você toma o anticoncepcional ou toma aquela cicloprimogina supostamente para que você regule teu ciclo, você está mascarando os sintomas e você não está curando teu síndrome de ovário policístico, você não está curando teu ovário micropolicístico ou teu ovário policístico. Anticoncepcional não trata ovário policístico. O anticoncepcional no ovário policístico não ajuda você em gravidade. Então, três pontos importantes que já falei ao respeito do anticoncepcional para síndrome de ovário policístico ou para aquela mulher com ciclos longos que o médico falou, vamos regular teu ciclo. Anticoncepcional não ajuda a engravidar. Anticoncepcional mascara os sintomas do teu ovário policístico, ou seja, teus ciclos irregulares. Anticoncepcional evita a gravidez. Ele não ajuda você a engravidar. Se eu tomo aquela cicloprimogina porque eu tenho ovário micropolicístico, não estou ajudando. E esse é um ponto importantíssimo porque eu tenho certeza que milhares de mulheres hoje no Brasil, elas tomam cicloprimogina porque tem ovário micropolicístico e acreditam que isso está tratando sua dificuldade. E não tem absolutamente nenhuma ração pela qual ela vai tomar essa cicloprimogina, mais do que mascarar, fazer ela menstruar regularmente e ela acreditar que está curando o ovário micropolicístico, o ovário policístico ou a síndrome de ovário policístico. Então, anticoncepcional ou aquela cicloprimogina que é muito parecido, não faz nenhum efeito e ainda menos para você engravidar. Bom, doutor, mas eu já tomei o anticoncepcional, eu já tomei a cicloprimogina, o que fazer? O que acontece se eu suspendo o anticoncepcional ou a cicloprimogina? Nós voltamos a estaca zero. E é aí, muitas mulheres que tomaram o anticoncepcional durante anos porque tinham ovário micropolicístico, tomaram cicloprimogina porque tinham ovário micropolicístico e o médico falou, olha, vamos engravidar tomando isso, ela suspendeu o que aconteceu. É aí onde nós vamos menstruar e vamos voltar a estaca zero e onde vai começar o ciclo natural dela e onde nós vamos saber a realidade desse ciclo menstrual correspondente a uma mulher que tem ovário policístico ou síndrome de ovário policístico. Então, se eu suspendo o anticoncepcional, eu voltarei a estaca zero e é no segundo, terceiro, quarto mês e muitas vezes as mulheres dizem, doutor, mas eu tomei anticoncepcional para tratar meu ovário policístico e acontece que depois que parei, meu ciclo começou a ficar irregular. Ele não começou a ficar irregular, ele era irregular ou só que o anticoncepcional mascarava mascarava teu ciclo normal porque você estava tendo um ciclo totalmente artificial. Então, a resposta é não. O anticoncepcional para síndrome de ovário policístico ou para o ovário policístico só piora tuas chances de gravidez. Então, não é se você quer engravidar. Doutor, mas eu não quero engravidar e tenho ovário policístico? Ok, senta com teu ginecologista e pergunta no que o anticoncepcional vai melhorar minha vida. Aí sim, a discussão pode ser totalmente diferente da que nós estamos falando aqui para mulheres que querem engravidar. Quero engravidar. O anticoncepcional não é uma solução. Ainda que você tenha ciclos totalmente irregulares. O anticoncepcional não é uma solução.